Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou aqui de Novolex para mais um Dicas do Labirinto E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre estatística Por que a gente vai falar do tema? Bom, a gente está chegando em uma época do ano em que não vai ter como não usar isso como referência Está chegando a Copa do Mundo e todo mundo falando Nossa, e aí qual é a chance do Brasil ganhar? Qual é a chance da Rússia passar de primeira fase? Quantos gols o Neymar vai fazer? Quantos gols o time da Suíça vai tomar? Por aí vai Começa uma loucura por análise de dados E esse vai ser um ano bastante rico disso Porque é assim, acabou a Copa do Mundo e logo tem eleição E na eleição também a gente começa a se preocupar com esse tipo de informação Afinal, quem está na frente da pesquisa? O que representam aqueles dados? E aquele gráfico que mostrou? Tudo isso faz com que a gente comece a perceber a importância da estatística Até porque, assim, eu não vou dizer qual o candidato Mas eu vi durante essa semana a divulgação de uma estatística Onde um candidato mostrava um gráfico totalmente errado Para mostrar que ele estava na frente das pesquisas E assim, gente, nós temos que tomar cuidado com isso que é mostrado para a gente Não vou dizer o nome do candidato Ele, assim, o gráfico mostrava que ele estava na frente Ele realmente estava na frente, assim, naquela pesquisa Não é isso que é questionável Questionável é a forma como ele apresentou o gráfico Que dava uma impressão de que ele estava muito mais à frente De que ele estava muito mais à frente do que ele realmente estava Então vamos tomar cuidado com isso, gente Vamos prestar bastante atenção E até por isso, pensando nessas coisas Em alguns vídeos que a gente vai fazer A partir do início da Copa do Mundo Aí a gente resolveu, então, falar um pouquinho sobre estatística Acho que vocês já ouviram falar um pouco do termo A palavra estatística, ela vem o quê? De status, de estado Por quê? Quando ela nasceu, na verdade Ela era vista como aritmética do governo Os primeiros dados As primeiras situações onde eram analisados os dados estatísticos Eram para ajudar o governo a tomar decisões Então, era assim Era uma coisa que faziam economistas do governo Administradores do governo Para saber Para tentar fazer uma leitura do que acontecia socialmente no período E ela não era nem vista como ciência Era um ramo ali específico Ela só foi realmente nascer como ciência Ou a palavra estatística ganhou força A ponto de ganhar um departamento dentro de uma universidade Para 1748 Foi um termo cunhado pelo alemão Vou ter que olhar aqui Akenwall Em 1948 1748 Desculpa, mas é muito recente Em 1748 E o que é engraçado Porque assim também A gente não tem um pai da estatística A gente tem pais de várias ciências A gente tem de várias áreas de conhecimento Pessoas que marcaram o início Da estatística não A gente tem cinco nomes que dividem A honraria de serem chamados de os grandes pais da estatística Vou ler aqui o nome dessas pessoas Herman Corrin Johann Peter Sussmilk John Grounds William Pett Ou o próprio Akenwall E não se sabe Acho que tem que tirar uma média deles Para saber exatamente quem que é Quem que é o grande pai da estatística Ela também só foi realmente poder surgir enquanto ciência Isso depois dos trabalhos de outros cientistas De outros grandes matemáticos Principalmente Pascal e Fermat Com a sua teoria das probabilidades E depois com a teoria dos diminutos quadrados de Gauss De Gauss, desculpa Teoria dos diminutos quadrados de Gauss Isso é que permitiu Com que a análise dos dados Pudesse crescer E isso nascia Como é que eu vou dizer isso de maneira bem prática Imagina o seguinte O governo precisava obter informações Quantas pessoas tem na cidade Quantas pessoas tem acesso a educação Quantas pessoas tem acesso a emprego Quantas pessoas recebem tanto E isso Permitia que o governo tomasse decisões É óbvio hoje Para quem mexe com ciência Para quem lê qualquer trabalho científico Que esse tipo de análise é feita para qualquer área Como eu estava dizendo Mesmo agora na Copa do Mundo Que não tem nada a ver com ciência O número de estatísticos desenvolvidos É extremamente grande A gente vê todo ano estatísticas Sobre quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Qual a probabilidade de o time cair Só que Essa passagem da estatística Para uma coisa mais ampla Só foi ocorrer no século XIX Isso demorou muito mesmo De ela sair do mundinho dela ali De algo pertencente à administração E passar para todas as áreas do conhecimento Isso foi uma grande riqueza Na verdade ciências como a biologia A química A física Conseguiram um acréscimo crescente De qualidade em seus trabalhos Quando puderam passar a utilizar a estatística nos seus trabalhos E isso é extremamente importante E a gente que vive no mundo real No mundo comum A gente usa muito estatística? Sim gente A gente usa isso o tempo inteiro Os conhecimentos estatísticos Eles são passados para a gente O tempo todo a gente tem que aprender a fazer leitura Como quando eu disse No caso do político Que soltou ali a pesquisa Que estava Tanto quanto estranha Com relação aos gráficos Ou então Quando a gente lê uma notícia Sobre qual é a taxa de inflação Quando a gente discute Se teve algum aumento de preço Quando vai ter o nosso aumento de salário Todas essas questões Elas ficam muito mais interessantes Muito mais Claras para a gente Quando a gente tem algum conhecimento básico Dos estatísticos Que nos permite Entender o que está sendo falado Nos permite não ser passados para trás Por isso a gente resolveu fazer esse vídeo E também porque Aí a gente vai brincar um pouquinho A gente vai fazer uma espécie de Copa do Mundo Aqui no Dicas do Labrindo Não, a gente ainda está definindo Se vai ser em vídeo Ou se vai ser no nosso Instagram Então você que não segue ainda no Instagram Vai lá A gente vai fazer umas competições Entre os países da Copa A gente vai ver quem ganharia cada jogo Se ao invés de futebol A gente estivesse falando de publicação científica E isso é bem legal A gente tem algumas surpresas Países que a gente acha que são extremamente Fortes na publicação Perdem para outros países Que não são assim Tão famosos no que diz respeito à publicação Mas a gente encontrou um índice publicado pela Nature E a gente vai usar esse índice como referência Então se você quiser saber um pouco mais disso A gente vai falar no vídeo da semana que vem E quando começar a Copa Aí a gente vai fazer duas coisas Primeiro, a gente vai lançar um vídeo por dia Falando de curiosidades sobre a Copa do Mundo Segundo, a gente também vai fazer essa mini competiçãozinha aí Entre os países E a gente vai tentar discutir aí Pelo menos na primeira fase, né Qual seria o grande vencedor dos países da Copa do Mundo Se o critério dos jogos não fosse futebol e fosse ciente Espero que você curta o que a gente está fazendo por aqui Então curte, comenta, compartilha Manda para os seus amigos Vamos fazer o canal crescer E até uma próxima Muito obrigado e valeu Tchau